MÚSICA 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 19 Anitta, Big Dog, José Roberto Martins, era hoje, aí José Olímpio de Mendo, vai descendo, trabalha, vai na casa do boi, aí a 14, descendo, ele monta, twist e roxo, aí descendo, acredita, vai pra faixa, não é pra cá? Vamos, gatão. Aí a 2, pra cá, o 3, o José Validão Pereira, vai no boi, vai na 16, descendo, ele monta, torquilha roxo, aí a representação do Aras Arrigar, aí a escada, vai no boi, ele monta, torquilha roxo, acredita, vai no goi antes. Aí nego, Edson, descendo, chama na canhão do boi, vai no boi, já fica atento aí pra vir, meia, aí a BF Manical, 3, ele monta, triunfo do Rojão, aí montou no triunfo, aí o boi para, aí na gabinete, deixa ele ir pra correr, aí convidando o papo, aí no pentapa do campeonato, pé, bebê, lá em pedra, e no pentapa em setembro, lá em pedra. Aí a dupla vai descendo, vai no boi, aí no pentapa, vai montando o triunfo do Rojão, aí a 24, a sério, vem o Ilha, vem a 25, Roberto Santana Rocha, vai no boi, acredita, vai pra parte, até pra cá. Aí a dupla, Gal, 3, 1, vai bater, o trabalho do cabaneiro, vai no boi, aí a dupla descendo, o trabalho do cabaneiro, vai no boi, aí a dupla descendo, o trabalho do cabaneiro, vai na calda do boi, já desce, vai a 25. Aí o Ilha da Silva está descendo, vai no boi, acredita, vai pra parte. Aí o Gordo, Gal, 3, 1, trabalha, vai no boi, aí a 33 de Gordo, vai descendo, vai no goi, ele vai montando, Vieta do Rojão, faz a volta na calda do boi, vai a 33, vem o José Olim, vai descendo, goi na calma, vai no boi, aí o José Olim, primeiro, ele monta o Gareão, o Rick Rocha, vai montando o Rick Rocha, ele ganha o 3, 1, vai bater o trabalho, vai no boi, aí ele monta o Gareão, o Rick Rocha, amaram os três amigos, aí a parceira, e o Niumelo vai descendo, vai no Rick Rocha, vai pra parte, até pra cá. É, o Rick Rocha, 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 o Rick Rocha Apresenta a minha dúvida, troquei uma lança amanhã, aí legal, trezou o Gosenildo, vai no Boi, vai, 39, aí Gosenildo, descendo, ele monta a eternidade, 5-10, aí na casa do Boi, equipe era na roça, vai no Boi, chama na mão de Lito, o livro abriu, caiu, aí a dúvida legal, trezou o Boi, partiu, trabalha, vai no Boi, já desce, gera a guerra, vai, guerra, ele monta assim, cara, polo, vai, graça, pai, filha no boi, aí a 2040 vai, gera a guerra, descendo, vem no Washington, Luiz, aí gera, vai pra fora, vai no Boi. Aí o Washington Luiz, é o 3, vai no Boi, aí o Washington Luiz, é o 3, vai no Boi, aí o Washington Luiz, é o 3, vai no Boi, aí o Washington Luiz, é o 3, vai no Boi, chama na mão de Lito, aí o Boi, rende a força dele, cara. É, o Boi, já tem que pisar a tua. Aí a dúvida se apresenta, o Thiago Boi, é o 4, que é o 3, vai no Boi, ele vem montando a pilha da área, sangra aberta, vai no Boi. Bora, 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 corre o Boi. Aí o Thiago do Japinho, verdinho, vai no 46, vem o Marcel, bora, bora, bora pra correr. Aí o Thiago vai no Boi, preparou, desce a dupla, vai no Rufino Boi, aí convidando para a Gosta tradicional, bater a cara do Pato, Rufino Boi. Aí vem o Marcelo Cardoso, vem a 0,5. Aí o Thiago do Japinho, vai descendo, chama na canhota, vai cá. Aí a dupla vem no moral, o Marcelo, quem vem, vem assim com o Marcelo, prepara o Rafael. Vai, 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 vai pra correr, desde aí. Aí é Marcelo, vai no Boi, vai 0,5, descendo, Marcelo. Vai representando o Gariões, é a vara JN, vem a fãs do Vino. Aí Marcelo, ele volta ao irmão, rolando isso, é o Vale Zotecã. Aí é boa, até pra cá. Vale, boa. Aí é só pra cá, o trezeiro, vem da Rafael, vai descendo, 10,5. Ele vai montando a descer, roxa, estrela. Grupo André de Betaco Verde, vem com o Marcelo, vai partindo lá hoje. Aí Beti Boi, vai apanhar o Justinho, descendo. Aí é Rene, que é o trezeiro, foi partida, agora Rene, vai no Boi, vai vim crescendo, vem com o Zé Leonardo. Aí Nivaldo vai descendo, ele bota a Ronaísa, agora Ribeiro Pento. Aí ele vai, acredita, vai pra cá. Valeu, boa. Aí José Anchieta vai descendo, vai trinta, ele vai na calda do Boi. Aí montando o solteiro a margem, o escala o Santos de Arruda. Aí José Anchieta descendo, vai no Boi, acredita, vai pra cá. Vai no Boi. Já fizeram 12 na rodada, no máximo 16, pra outra rodada. Aí é Calinho, vai no Boi, Calinho, vai Calinho. Aí já volta a trinta e oito, vai descendo, ele monta o Fred Ferro. Aí Opaque, vai filho, pão de açúcar, vai Carlinho descendo. Vai no Boi. Aí é Verdinho legal, três ouvejinho, sangra aberta, vai no Boi. Aí Verdinho vai Tiago Bois, vem que o Zé Roberto partida, era hoje. Aí Verdinho descendo, vai partir, o trabalho, vai no Boi. Aí montando o Silver Firme, vem que o Zé Roberto Martins. Aí é Verdinho que vai descendo, vai partir, o trabalho, vai no Boi. Aí montando o Silver Firme, faz a volta na calda do Boi, vai para Caraguaia. Aí Verdinho Silva descendo. Vai no Boi. Aí é Verdinho que vem do Moral, vem a Chácara para Iso, ele cai o trezor, ele montando ele, tá Big Dog. Vai na calda do Boi, deu pra que apresentação, Cristóvão, vem a Chácara para Iso. Aí Verdinho, vai descendo, faz a volta, vai no Boi. Chama na mão, direito, vai caro. Aí José Leonardo, que vem do Moral, tudo certo, ele cai o trezor. José Leonardo, o trezor, vai partir, o trabalho, vai no Boi. Aí José Leonardo, dia 23, vai descendo, ele monta a Parangula. Vai montando o Parangula, vai fazer a volta na calda do Boi. Aí é o Paco, deixe. Aí descendo, chama na mão direito, a Boi desce aquele mercado. Valeu, Boi. Aí a dupla que vem do Moral pela pista, se apresenta, vem a dupla que é o trezor. Aí o turista, essa graveta, vai Marcel, vai a 2005, bora, deixa o Boi. Aí começa agora a segunda rodada, são 15 finalistas, lá vai Boi. Tem o oferecimento de Josemir da Sela de Cachoeirinha, o Tossi, bem no Bahia. Aí Marcel Cardoso acredita, vai no Boi, chama na mão direito, vai no Boi. Vai no Boi. Sela de Cachoeirinha, vai no Boi. Aí a dupla que vem do Moral, sangra aberta, pronto, já o trezor, vem a 11. Aí vai para onde é a 11, bora, partiu, o trabalho, vai no Boi. Aí vai a 11, bora, vai, 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 deixa aí, bora. Aí a representação de pesqueiro, bora para correr, bora, bora, bora. Aí vai a representação de pesqueiro, bora, partiu, trabalha o Cavaleiro. Aí vai no Boi, deu para descendo, desce o Cavaleiro, trabalha Bruno. Vai Bruno, faz a volta na calda do Boi, vem a 13, vem, causa o nível. Bruno vai descendo, chama na mão direito, bora, desce, equilíbrio de cá. O Nequim quer vir, Moral, campeador, Nequim se apresenta, vem para o Boi, desce, vem, troquei, vamos lá para o Boi. Aí Nequim, que é o trezor, vai a 13, ele monta a ficha esse clipe. Aí Nequim descendo, vai na calda do Boi, partiu, três irmãos, em lavido, vem José Lima I. Aí Nequim descendo, faz a volta na calda do Boi, vai para fora. Atenção para ele, mano, atenção para ele, mano, está te chamando aqui para ele, mano. Faz H2O aí de coco para ele, mano. Aí José Lima I, ele monta a rua de Twister hoje. Aí é para a 12, é a ternada de hoje, o Júnior desce aí para correr, bora, bora, bora. Aí o Boi vai na contramão, vai Júnior Mendo, é a 14, ele é o Sergipe. Aí é Itabaiana, equipe já está fechando Itabaiana, vai de Boi, vem de Goiás. Aí Júnior Mendo descendo, vai a 14, faz a volta na calda do Boi, vem de Goiás. E o Júnior Mendo vai de Boi, vai para a parte, olha para cá. Para a boa, hein. Aí a dupla aqui é Vino Manel, se apresenta, legal, 3-1, vem de Goiás. Aí ele monta a Orquídea Rocha, vai para a parte, vai de Goiás. Corre, corre, corre. Aí é o que ainda vai o negócio, acredito, é para fazer, vale aí. Aí a dupla aqui é Vino Manel, trape, se apresenta, a dupla vem para Boi, dessa vez. É legal, 3-1, sangra a festa, lá vai Boi. Aí a dupla trabalha Reni, vai montando o Rona Easy. Aí é para a doutora do Rona Easy, vai estar em cima da linha. Vai, 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 corre, o Boi. Aí Reni vai de Boi, cavana Tiago, vai Reni, vai Tiago. Aí é o Rona Ribeiro Mendes, ele monta o novo Caranhão do Rona Ribeiro Mendes, é o Rona Easy. Aí é para a doutora do Rona Easy, vai a vinte e descendo, vem José Leonardo. Aí Reni, Valdo vai de Boi e acredita, vai para a faixa. É Maracanho, olha o tamanho desse equilíbrio de cara. Para o Boi. Querido, para quem vem, se apresenta. Aí a representação do Parque 3-Chique, por exemplo, é legal, 3-1. Bora, vai, vai, vai para a Correio Mendes. Aí José Olhado, Leonardo, vai Zé Guel. Boi, que aí é a dupla teta, aí vai Boi, vai Boi. Aí no Pará, gole, palma, entramada a vinte e três, e Roberto Santos na voz. Aí vai Grussão descendo, faz a volta da Caldo de Boi, volta para a goleira. Aí descendo, chama na mão direita, Boi, desce equilíbrio de cara. Chama o vendedor para se apresenta, troquei, vamos lá para o Boi. Aí é Betão, vai ligar o trisouro, dá para o Betão. Sangra aberta, aí Betão descendo, a vinte e quatro, para o DJI, para a Correio Mendes. Aí Robertão, Boi, partiu, trabalha, vai, 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 vai. Aí é o grupo Manila Neves, aí é Pedro. Aí descendo, Betão, Boi, partiu, trabalha, vai na Caldo do Boi, vem o Willian. Vem o Willian, que vem, que vem, que os é Willis. Aí Robertão descendo, faz a volta, vai no Boi, leva para cá. Boa, boa. Carlinhos, Sando, Cravinho, José Mil, da Lua, Geraldo José do Manoes. Aí é o Willian, que está na borda, ele monta fogo, cheio de sil. Aí o Willian, que é o trisouro, ele monta fogo, cheio de sil, vai, partiu, trabalha, vai no Boi. Aí o Willian descendo, a vinte e cinco, vem José Anchieta, vai, vai, vai. Aí o Willian, ele monta fogo, cheio de sil, vai, o Atacarinho, Jair, filha nova. Aí descendo, leva para cá. Zero. Vem o Willian, alemão Pereira, que vem montando o solteiro, vai. Aí ele já utilizou, desce alemão, vai, partiu, vai na calda do Boi, vai, Reni. Desce Reni, que é monta, Lilia Ternoli. Truco WM, aí é bonito, vem José Aldemir. Aí alemão descendo, chama na mão, direito, vai cá. Valeu, hein? Aí é José Aldemir. Aí é José Aldemir, que vem no Morel, se apresenta, ele já utilizou. Aí José Aldemir, vai, partiu, trabalha, ele vai na calda do Boi. Aí é 33, 10, vem Luiz Carlos Santos. Aí é Carlinho que vem, vai José Aldemir descendo, é gol, vai Bianca, do Rojão. Agora eu vou, hein? Agora eu troquei para a nossa boiada, a pista não vai nada. Ele já, o trezor, já desce, José Aldemir, vai, Negui, de Casteirinha. Aí Negui vai, Neboi, vai, Godacama, vai, 39. Aí vem Geragá, para ele vir, Geragá, vem Vindinho. Pão, pão, pão. Aí José Aldemir descendo, faz a volta na calda do Boi. Aí para a vaca, José Aldemir, leva para cá. Aí é Geragá, que vem no Morel, Geragá, o trezor, está para Geragá. É 2.40, Geragá vai descendo, vai na calda do Boi. Vai montando-se em cada bolo. Aí a grã já faz filho, olha boa. Geragá desce, acredita, vai no Boi, chama na mão direita, vai descer, equilibrado. Digo Marquinho, nós estamos com V, daqui, pronta entrega. E Verdinho, legal, trezor, Verdinho, 45, Verdinho, legal, trezor. Luiz Carlos Santos, já vem depois, vem a 38. Vai Verdinho, descendo, Verdinho, tramada, faz a volta, ele monta, Silvia, vive. Aí vai para a Doutor, especial Silvia, vai Verdinho, descendo. Aí a dopla, vem no Morel, se apresenta, legal, trezor, Boi, Matinho, trabalha, vai no Boi. Aí descendo, tramada, Carlinha, vai na calda do Boi, fechando a armada. Aí vai Carlinha, descendo. Vai no Boi. Estando os ao vivo, diretamente, de Bojuca. Brasil. É parte 3x, agora é destino da final, categoria até agora, não tem o seu marcial, já vem pra cá. O show vem acontecendo. Aí vem ele, na ponta do Projetor, passou a volta, sensacional. Só tá potenciando o braço pra fazer, valeu. Agora vai. O Brasil, celebrada, tudo certo agora, tudo certo agora, tudo certo agora. Já vem, seu Jair. Bora, 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 vem, bora, vem. Bora, vai, vem. Vamos, pode agir no Melo, vai trabalhando o controlador, agora o garoto, vem lá, ele vem. Na ponta do Projetor, sensacional, passou a volta, vem junto, agora. Vai, dá sua mão. Vai, vem, pra fazer, valeu. É. O Renes Silva, aqui se apresenta, é gravata, que vem lá. Autorizou. Ele vai trabalhando o controlador, agora o garoto, vem com tudo, agora. Vem. Na ponta do Projetor, pra, passou a volta, sensacional. Vem com tudo, é pra fazer, valeu. Bora, 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 bora. É pra fazer, valeu, bora, 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 b Direção animal, mais um esporte, entretenimento esportivo, vem trazendo aí, faz o poker. E com a linha de brasileiro chega pra cá, corte da ponta do protetor, sensacional! Vem com tudo pra fazer, valeu, garoto! Bora, bom, hein? Nosso esporte. Um abraço, amigo, o Pabllo Camarão também, pra ver, tá bom, vamos lá! Garoto, vem aí, carinho vem, da ponta do protetor, passou a força de setembro, não, vai, agora vem com tudo pra fazer, valeu! Vamos lá, solteira, VAR, autorizou, ele vai com a linha do alemão, vem, o dano agora, o líder alto, vem com tudo, passou a falta, vai com a solteira, vai com a linha do alemão, vai pra fazer, valeu, garoto! Valeu, gol! Final da liga, foi provocando a patejada do Rochão Caranhão, hein? Vai ser, no início de novembro, trajeto, esse ponto, vai com a linha do alemão, vai ver ele, pode acabar pra fazer, valeu! Valeu, bom, hein? Valeu, bom, hein? Vamos lá, agora! Acelso, a presença, vai dar de alto, vem com tudo, vai com a linha do protetor, passou a força de setembro, aço, aço, e o torcedor, passou a falta de s贫iar, deixa a vida aqui a facudião, aí vem o Aros e vem o Mendes agora, e vem o que tá com o protetor, passou a falta de s multiple, Eee suave, garoto! Valeu, hein? Valeu, bom, hein? E aí, a próxima etapa do campeonato do BATD, a próxima etapa da Copa Eco, vai ser Jardim Itacá, vai ser no Parque União, vem, 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 aí vem, alemão, viva o alemão, ele tem que entrar na solteira, vai, equipe liberal, tu vem aí, vai ser garoto agora, e busca no título, para soportar, fico tudo, vem por fazer, é pra fazer, valeu, galera, aí vem ele, vai pitar o roxão, é Gordacávã, que se apresenta o preso Gordacávã, e aí, o mandado da Gordacávã, vem aí, vai Gordacávã, vai ser Jardim Itacávã, e aí, vai Gordacávã, vai ser Jardim Itacávã, e aí, vai Gordacávã, vai ser Jardim Itacávã, vem, vem, agora é pra fazer, valeu, garoto, Vem agora, pra receber calorosamente, uma salva de palmas, Vem agora, vai pra ele, meu povo! Brasil! Brasil! Vou me dar agora aqui, o Chiquinho, para fazer a entrega aqui dos troféus, a essas quatro feras, que se enfrentaram aqui, num goelo bonito de se ver! Brasil! As 11 horas e mais, 39 minutos, eles chegam aqui, nessa grande final, e param, com a atitude, no gesto nobre, de amigos, de irmãos, de grandes vaqueiros que são, mas, acima de tudo, amigos, amigos, irmãos! Vem, parabéns pela sua atitude, parabéns, Thiago Jardim! Gordacávã, meu velho! Parabéns, velho! Voltando por cima agora, né, padre? Vem com essa, parabéns, cara! Se você falasse agora, da sua alegria, da sua adrenalina, que foi agora, que voltas terá aqui pra essa festa! É, isso aí, perfeito! É, só tenho que agradecer a Deus, Parabéns, parabéns, meu amigo Gordacávã, que tá voltando aí agora, já voltou pro primeiro lugar, e, falou que tem Deus no coração, tem tudo! Parabéns, parabéns, parabéns a Reni Silva, meu amigo Thiago Jardim, parabéns a Chiquinho Fortaleza pela latejada, valeu! Beleza, deixa eu falar com um outro estereiro aqui, meu conterrâneo, velho, já vi! A fera chegou na final novamente, viu? Mas teve também aí, o seu apoio e o seu trabalho, parabéns aí! Agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a Reni Silva, por confiar no meu trabalho, Parabéns, a Bordacávã, tá voltando agora na cirurgia, Parabéns, a Negópolis, Parabéns, o Parque Três Chiques, parabéns pela vaquejada, e, por nada, muito boa, e, parabéns a Rael, pelos melhores carralhos dele aí, o Ronald, que se apresentam muito bem nas pistas, e, dá obrigado a todos que estão sentando aí na colocada. Reni Silva, um animal jovem, mas que já está mostrando aí, pra que veio na vaquejada, né? Muita gente ali te assistindo na TV vaquejada, e outros aqui também, e fazendo um comentário, desse cavalo, que é fantástico. Parabéns, você está bem montado, viu? Parabéns. Obrigado, prefeito, é, ele os elogios, e é um animal muito bom, e agradecer a Deus por estar nessa final, e, poder, dividir com o gordo, e voltou do, maciço dia, há muito tempo, e, já vem, ganhando o primeiro, é muito bom, ver isso, E agradecer a todo mundo, ao Rádio Ribeiro Mene, toda equipe, e agradecer a todos aqui da laquejada, uma boiada boa, e uma hora dez a gente disputando, é muito bom, e muito obrigado. Bem, DJ Cortado, o pronunciamento que eu vou fazer agora, em relação a esse vaqueiro aqui, como eu comecei, ainda há pouco, estava falando, do que o Gorda Cauã passou aí, durante a sua cirurgia. E eu acompanhei um pouco aí da trajetória do Gorda Cauã, do seu tratamento, da sua recuperação, algumas vezes o Gordo, quando começou a vir para a vaquejada ainda, mesmo sem poder montar, correr, meu DJ, mas ele foi um cara que acreditou nele próprio, foi um cara que buscou força em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, e nos amigos da vaquejada. E sempre que podia, a gente trocava as palavras, e eu dizia, vai em frente, meu irmão. Pensamento positivo, que tudo vai dar certo, porque Deus está no controle, e quando a gente tem Deus no controle de tudo, tudo dá certo. E para mim, Gordo, hoje está sendo uma alegria enorme, poder narrar você de volta ao pódio, de volta ao que você mais gosta e ama e sabe fazer, que é correr, que é correr vaquejada e ganhar prêmio. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Saúde, força, estamos juntos. Parabéns, Gorda Cauã. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, voltar de volta aqui, e achar esse primeiro lugar aqui com o Ren, junto com o Tiago Japi, meu parceiro Nego Edson. E prefeito, tudo que aconteceu comigo é permitido por Deus. Muita gente falou que eu não voltava a correr boa mais. Mas Deus é acima de tudo. Então eu quero agradecer, é muita gente que eu quero agradecer, mas um dos caras que me deu força, falava comigo, é você, Verde Borba, no WhatsApp, falando comigo, me dando força, se eu tenho gratidão e vou levar a leste da minha vida. E a meu patrão, o Lula Mi Sangue, que me deu força, é um cara que não é um patrão, ele é um pai. Aqui é essa régua dele, virado o Béjo das Flores, de Erlan Bezerra, mas é Henrique de um cara, que ele foi um cara fundamental na minha cirurgia, porque veio, meu braço, em quatro cantos, junto com o Neigo Edson lá, na Gadocaão, ele disse, Henrique disse, tu volta com o rei. Quando tu voltar, a gente tem um discurso para na trama e você vai ir respirar o primeiro lugar. Aqui eu ganhei junto com o Ren, e eu quero agradecer a todos vocês aqui, a porrota, todos que estavam torcendo aí por mim, a NEC tá cá em volta, o ano passado tava ali no mesmo canto, a Palomão, a todos aí, foi. Fui campeão e o NEC tava nesse mesmo cantinho ali, e eu me lembrei, né, mas eu dali o vento aí. E a Zé Vaqueira ali, e todos, enfim, de Vaqueira é isso aí, minha gente, é amizade, e me desculpa aí, se eu machuquei o rei, mas eu só quero o bem de todos. E Deus proteja a nós todos, meu amigo. Deus amarei. Valeu, é como a música de Vê de Morba, vem aqui receber esse abraço aqui, desse amigo, desse irmão, você que tá com a sua força a ele, venha participar desse momento também. É como a música do Zezé de Camargo diz, vai dar tudo certo, mas eu já digo, já deu tudo certo. E aqui do meu lado, eu tenho um irmão, um irmão do coração verdadeiro. Todo mundo ama você, meu irmão, eu quero você ser um cara respeitado e considerado. E a todos que eu tenho comigo, a Chala, meu irmão, o amigo que tá ali, tá sentindo comigo, a neguinha, o tratador. Tamo junto, meus amigos. Tchau, tchau.